Três guardas de combate para você vencer uma briga de rua. Shalom Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez, aqui da cidade Presidente Prudente. Hoje, para a nossa videoaula, a instrutora e faixa preta Ingrid. Shalom! Hoje você vai conhecer três tipos de guardas de combate para a briga de rua. Existem outras, mas vou focar nessas três, que são principais, que muita gente não conhece mesmo treinando arte marcial. Você vai aprender como se posicionar corretamente para vencer um combate real. Preste bastante atenção. Vamos lá. Falando em briga de rua, você tem que entender que o combate acontece em distâncias diferentes. Ideal se você estivesse longe, para você controlar a distância, se armar, fugir. Então, a primeira distância, a primeira guarda de combate é guarda longa. É aquela guarda que você vai alongar os braços. Muita atenção. Se você está com a perna esquerda à frente, o braço esquerdo fica mais à frente também. Você abaixa um pouco mais o queixo, sendo protegido pelo ombro. Observe que o cotovelo da Ingrid está atrás da mão. Ela está alongada. Isso se chama guarda alongada. Ela consegue me manter mais longe. Eu quero me aproximar. Ela controla melhor a distância. Mas não é isso, pessoal. Presta atenção. Não é isso. Não é braço chicado. Aqui você não consegue bater. É levemente flexionado, para que você consiga também golpear. Eu vou chegar perto. Ó, bum. Jair. Você consegue manipular melhor a distância a seu favor. Vamos para a segunda guarda. O segundo tipo de guarda de combate. Quando você já perde aquela distância principal. É o de meia distância. É a guarda de combate de média distância. Aqui o inimigo já está muito próximo. Ele, ao esticar o braço, já te alcança. Então, não dá tempo de você controlar muito longe. As suas mãos precisam estar lá, praticamente encostadas na cabeça já aqui, ó. Para você não perder tempo na defesa. Nessa posição, o cara pode tentar cruzados, cruzados, socos retos, ó. Protege a mão da cabeça, socos retos. Então, você já está numa guarda, aonde você também, só esticando o braço, já alcança o inimigo. E se ele bater, você já está com a mão ali, você só fecha melhor, ó. Então, você está pronto para bater. E você está pronto para defender. Agora, a terceira e última guarda é uma guarda realmente quando tudo ferrou. Nós chamamos de guarda de caos. Antes de você descobrir qual é a terceira guarda, qual é a guarda de caos, se você não é inscrito no canal, já te convida a se inscrever agora nesse, que é o maior canal do mundo sobre cravo, magado e defesa pessoal. Então, se você quer receber novos vídeos todos os dias, já clica, ativa o sininho e coloca lá, receber todas as notificações. Mais uma notícia para vocês. Quer participar do nosso curso online sem mensalidade e com acesso vitalício? Clica no primeiro link da descrição, ouça o que sabe no comentário e você fará parte junto com mais de 5.831 alunos online que estão aprendendo a se defender em casa com o Kramagakavira. Para de inventar moda quando o assunto é defesa pessoal. Faz o simples, faz o curso Kramagakavira. E aí, vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro. Guarda de caos. O que é guarda de caos? Tem dois, três inimigos, tem duas pessoas, tem três, o pau está quebrando, você numa festa, o show e... desgrameira acontecendo. Não dá para você ficar com a guarda alongada e ficar alongada. Você está aqui discutindo com o cara de frente, olha para lá, o cara está lá, vai chegar outro e... bem na sua cabeça. Fim de combate. Pode acontecer isso na rua? Sim. Ouviu o Drauzio Varela falando assim? Claro que sim, sim, com certeza. Só aqueles memes que o Otávio faz, sabe? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, vira de lado. Bum, socão na cabeça pelas costas. Fim de combate para você. Então, guarda de caos é quando a coisa está com caos. O que você vai fazer, agora sim, é proteger a sua região mais vulnerável durante uma situação real. São os queixos, a mandíbula, a tempa, toda a cabeça. Pode ser lá, hein? Já, ó. Dessa forma, ó. Está de frente com o cara lá. Se eu chegar e bater ela aqui, ó. Ó. Vai desequilibrá-la, mas não vai nocauteá-la. Então, a guarda de caos... Ah, mas eu posso expor a barriga. Cara, você está no meio do caos. No caos, o cara sai batendo na cabeça, cada um dando porrada para cada lado com muita tensão. Então, você vai para o guarda de caos. Tem um cara batendo desse lado, outro cara batendo lá, até você criar uma oportunidade para se defender. Então, vamos lá. Recapulando rápido. Distância, longa, média, caos. E aí, você já conhecia essas três distâncias? Se você já conhecia, comento embaixo. Eu já conhecia. Eu quero saber quem realmente já entendia essas guardas. Lembrando, link aí na descrição do nosso curso, curso mais vendido e bem avaliado do Brasil. E vencer... Caveira! Caveira!